Bom dia, bem vindos aqui a mais um vídeo estou agora a sair aqui da régua estou a fazer aqui esta estrada junto ao rio Douro que é a 108 bem, isto é daquelas estradas que vale a pena fazer temos aqui umas vistas, umas paisagens deslumbrantes completamente agora é um companheiro que não conhecem, não me confiam e isto vale a pena vamos lá, vamos lá e isto é um panorama vale a pena, a pena agora estamos na rede e vamos aqui cruzar a linha do comboio que engraçado está fechada vai passar o comboio vamos aqui para a frente aqui para o ver de um companheiro e aí 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 uma boa terapia para ele e agora aqui acho que muda de número a estrada se não estou em erro vamos já ver 101, exatamente passamos da 108 para 101 a 101 vamos subir aqui ao Alto Quintela e vamos descer depois para padrone-lo portanto este pedaço é uma coisa impressionante vamos ao frio agora aqui termina mudão frio entrar aqui numa ponte bem antiguinha e vamos passar para o distrito do Porto a partir daqui Rio Teixeira e agora aqui em cima à direita vamos ter mais um cotovelo do género daquele anterior e a diversão começa a partir daqui está a estrada um bocado úmida ainda 11 e 1 quarto 11 e 1 quarto ainda não teve tempo para chegar aqui nas zonas de sombra é por isso aqui há algum cuidado isto é perigoso já se nota aqui muito humidade é? ou seja! todo mundo pu jakieś e eu Música Todo mundo já Música Todo mundo já Música Agora cá estão as vistas É montanha completamente Vamos lá ver como é que ficam as filmagens da câmera que está virada para trás Espero que esteja a apanhar em condições Agora já vem ali mais companheiros em cima Esta estrada realmente convida A vir passear para aqui Agora eles vão aparecer aí a todo momento Uma série deles Estou a ver eles ali em cima Estão eles Vamos lá seguir o nosso caminho Música 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 Agora cá estamos lá de chegar ao alto de Quintela Subimos aqui mais um pouco E depois começamos a fazer a descida Lá para baixo Para Brunel Para Brunel vai para Maranço digamos Música 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 Estamos lá cá em cima quase E pertinho das eólicas Ora a partir daqui É a descida É um verdadeiro carrossel Com estas vistas Música 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 Fazer a estrada neste sentido Ou no inverno É espetacular Qualquer uma das formas Por tanto, fiquem por aí Está aqui com a descida É N108 Estrada Nacional N108 Também conhecida como Estrada Marginal do Douro É uma estrada nacional que integra a Rede Nacional de Estradas de Portugal Ligava o Porto a Bagaúste Conselho de Peso da Régua Até meados do século XX Não existia qualquer via rodoviária em redor de grande parte da margem norte do Rio Douro Apenas em 1945 A quando da elaboração do Plano Rodoviário Nacional Se iniciou o planeamento da nova estrada marginal Nesta fase, estava previsto que esta estrada Batizada como N108 Ligasse o Porto às proximidades de Torre de Moncorvo Onde terminaria num entroncamento com a N102 No entanto, dos mais de 170 km previstos Apenas foram construídos os primeiros 120 desde o km 0 No entroncamento com a estrada da circunvalação do Porto N12 Na zona do Freixo Até à barragem de Bagaúste No Conselho de Peso da Régua Amigos Mais uma vez muito obrigado Obrigado por acompanharem a terapia do arejo E por estarem desse lado Vamos por hoje ficar por aqui Desejar-vos A continuação de um bom dia E ao mesmo tempo Desejar que fiquem bem Um grande abraço E até ao próximo vídeo